Oi gente, aqui é o Lucas. No último vídeo a gente falou sobre o nome do diabo, que não é Lúcifer. A gente mostrou que teve um erro de tradução da King James, que acabou reverberando no erro da Almeida, corrigida e fiel. E aqui a gente vai falar de um erro da NVI, que nesse caso a Almeida acertou na tradução. Que é aquele texto que fala sobre a gente ter fé do tamanho do grão da mostarda. Muita gente, até hoje, quando cita esse versículo, quase todo mundo cita desse jeito. O mesmo quando não cita desse jeito, a intenção que tem é essa, de passar nesse sentido. Inclusive você deve se lembrar facilmente de muitas pregações que dizem, se você tiver fé do tamanho do grão da mostarda, já é suficiente para você mover montanhas para conseguir o que você quiser e tal. A gente vai ver que essa não apenas não é a tradução correta, como ainda vai na contramão daquilo que Jesus estava ensinando. Se a gente for lá para o texto de Mateus 17, vamos ver aqui todo o contexto para ver o que Jesus estava querendo dizer com isso. Eu estou ainda aqui na NVI. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia no meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes caiam fogo na água, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de grande mostarda, poderão dizer esse monte. Vá daqui para lá e ele irá. Nada de será impossível. Então, a gente vê aqui, nesta tradução, que diz, do tamanho do grande mostarda, isso contradiz todo o contexto. Por que? Em primeiro lugar, Jesus estava repreendendo os discípulos para eles terem pouca fé. Então, não faz nenhum sentido Jesus estar repreendendo os discípulos para eles terem pouca fé e logo em seguida dizer que basta ter pouca fé que já consegue até mover um monte do lugar. Não tem sentido isso. Obviamente, o que Jesus estava dizendo aqui não era que era para ter pouca fé. Por que? Porque ele estava repreendendo os discípulos justamente porque eles terem pouca fé. Eles não conseguiram nem sequer repreender um demônio. Quanto menos, iriam conseguir mover um monte de um lugar para o outro por causa de ter pouca fé. Então, o que Jesus quis dizer com o grão da mostarda? Não é no sentido de que era no sentido de tamanho. Não é no sentido de ter uma fé pequenininha, como se isso já bastasse, como se isso já fosse suficiente. É, na verdade, pelo sentido de crescimento. Como é que a gente vê isso? Vamos comparar com o texto lá do mesmo texto, mas lido agora na Almeida, Corrigida e Fiel, que traduz o verso 20, por causa da nossa comunidade, porque, em verdade, eu vos digo, se tiver desfé como o grão de mostarda, de esse monte, passa daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível. Aqui já traduz por como o grão da mostarda. Ainda essa tradução deixa meio que uma ambiguidade. Tudo bem, aqui não traduz como do tamanho do grão da mostarda, mas como o grão da mostarda. Mas como e que sentido? Porque a palavra como pode permitir várias interpretações. Mas, entretanto, a gente entende pelo contexto que não pode ser no sentido de tamanho. Por quê? Porque, como a gente acabou de ver, Jesus estava repreendendo os discípulos por eles não terem fé suficiente. Então, não faz nenhum sentido ele estar pregando para ter uma fé pequena. Então, a gente vai lá para Marcos, no capítulo 4, onde Jesus conta uma parábola, onde ele explica exatamente em que sentido que ele falava do grão da mostarda. Vamos ver lá, a partir do versículo 30. Novamente ele diz, Com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como o grão de mostarda, que quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, veja aqui, Jesus estava falando do grão da mostarda, o que é, de fato, um grão pequeno, mas em que sentido? No sentido de que ele cresce mais rápido que todas as outras plantas. Então, o grão de mostarda na Palestina era a menor semente de todas, entretanto, quando ela crescia, ela se tornava a maior de todas as hortaliças. Então, é nesse sentido de crescimento, de desenvolvimento da fé, e não no sentido do tamanho, no sentido de ter uma fé pequena. Então, quando Jesus falava de ter uma fé como o grão da mostarda, era exatamente isso que ele estava querendo dizer. Se vocês tiverem uma fé como o grão da mostarda, ou seja, uma fé que cresce rápido, que se desenvolve como a mostarda cresce, como o grão da mostarda se desenvolve, vocês vão poder dizer para esse monte, vai daqui para colar e ele vai, nada, ele será impossível. Como se eu estivesse dizendo, nesse momento, realmente, a fé que vocês têm é muito pequena, não serve nem para repreender o demônio. Mas, se vocês tiverem fé como o grão da mostarda, ou seja, se a sua fé crescer, assim como o grão da mostarda cresce, da mesma forma que o grão da mostarda cresce, vocês vão ser capazes de fazer muito mais do que expulsar o demônio. É isso que ele estava querendo dizer nessa ocasião. Inclusive, existe outro texto, que Jesus usa o mesmo termo, a mesma expressão. Lucas 17, versículo 3. Olhar por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-o-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrepende-o-lhe, perdoe-o-lhe. E disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse ao Senhor, se tivesse fé como o grão da mostarda, diriais a esta moeira. Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui, mais uma vez, ele fala que tem uma fé como o grão da mostarda, mais uma vez, não é do tamanho do grão da mostarda, a expressão do tamanho, não está no grego, o que está no grego é como, como eu falei, está aqui não no sentido do tamanho, mas sim no sentido do crescimento. E aqui, mais uma vez, ele está repreendendo os discípulos pela pouca fé, porque eles não tinham fé suficiente nem para perdoar as pessoas tantas vezes no mesmo dia. Aí Jesus fala, não, mas se vocês tiverem fé como o grão da mostarda, mais uma vez, se vocês aprenderem com o grão da mostarda, assim como o grão da mostarda cresce desse jeito tão rapidamente, a fé de vocês também crescer desse jeito, aí vocês vão ser capazes de perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia, ou até mais. Então, é esse o sentido que Jesus está falando, mais uma vez, é um sentido de crescimento, desenvolvimento, uma fé que começa pequenininha, como o grão da mostarda, mas, no entanto, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Quando a pessoa se deixa ser tratada por Deus, a pessoa vai crescendo em fé, e aí ela vai da mesma forma como o grão da mostarda, que quando você olha para ele e aparece isso, ele vai crescer, isso nem vai ser pequenininho, não. Então, quando você vê que ele já está maior que todas as outras antialistas, então, da mesma forma, a nossa fé pode crescer a ponto de poder, não apenas repreender demônios e perdoar pessoas, mas até mesmo fazer coisas grandiosas, como Jesus disse. Então, é esse o sentido que Jesus falou, e é muito errado pegar esse texto para sustentar uma doutrina na qual a gente tem que ter pouca fé, tipo, pegar exatamente o contrário do que Jesus estava falando. Jesus repreendia os discípulos para ter pouca fé, e as pessoas, no dia de hoje, perguntam que a gente pode ter pouca fé, que está bom, o grão da mostarda é pequenininho, então, mesmo assim, já é suficiente, então, tem fé pequenininha aí que já está bom. Não, não é isso que Jesus está falando, não é esse o sentido, e não é certo ter pouca fé. Se você tem pouca fé, ore para que a sua fé aumente, assim como o grão da mostarda, não no sentido do tamanho do grão da mostarda, mas como o grão da mostarda, o crescimento que ele desenvolve. Então, é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Mais uma vez, insisto para curtir o vídeo, se você gostou, e também compartilhar com as pessoas, e entrar no meu site para mais conteúdo e mais informações. Um abraço, pessoal, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho